colega do youtube, pois eu vim fazer esse vídeo é uma curiosidade né mas para usuários que não tem tanta experiência vocês começando usuário de casa é eu acho interessante esses vídeos e os vídeos que eu faço são vídeos para profissionais profissionais que já tem experiência esses vídeos que eu faço não é no intuito de tirar a curiosidade de alguém ou um conserto fácil não é coisa desse tipo não é de eu ser um professor ensinar longe disso certo mas sim tirar algumas dúvidas simples que o usuário caseiro se serve para alguma outra pessoa maravilha certo mas o sentido é esse certo beleza de ajudar vamos lá muitas vezes a gente está assistindo a tv e ela aparece uma bola branca na tela certo e a pessoa pensa que a televisão tá tá com um defeito grande e tal esse tipo de coisa só que não tá pessoal não é um defeito sério e difícil de resolver certo da mão de obrazinha mas fora isso é um defeito normal vamos lá pessoal quando a gente vai abrir uma tv até chegar aqui nos led até chegar nesse led aqui é tem todo um processo certo é quando você desmontar ela você vai se deparar com essa essa parte branca aqui certo com essa tela branca eu pegar um aqui ó primeiro que assim que você desmontar você tem que tirar o vidro certo que é um exemplo da tela certo é um vidro bem fininho mas que dá para qualquer um manusear depois ó você vai ter que tirar essas películas pois aqui não é nada demais também não certo essas partes em aqui ó são as quatro é cinco mais ou menos vem uma grossa essa aqui que eu tô patando com o dedo bem grosso bem grosso bem grosso ele fica bem em cima dos leds certo aí depois vai ter mais essas camadas aqui ó uma é uma duas três umas quatro camadas em certo mostrar outro aqui ó aqui exemplo que é uma camadinha duas camadas aqui ó umas três ou quatro e sempre um plástico um grosso aqui ó acho que é um bem grosso deixa eu ver se dá para mostrar aqui ó acho que é um bem grosso e vem essas camadas em aqui ó que tem que ser manuseado bem é sempre limpinho e tal para não deixar uma manchinha na tela certo então é contando aqui ó uma certo essa parte aqui ela vem em cima que vem encostado naquele vidrinho lado da tela certo então essa parte que é tipo um plásticozinho também aí depois vem mais outro que é um pouco meio brilhosinho certo certo depois vem outra camadazinha ó certo certo então é contando aqui uma duas duas essa coisa mais brilhosinha parece papel alumínio uma duas três tá vendo ó e tem esse grossinho aqui ó quatro que fica é apoiado nos led aqui não nos led mas é sempre tem deixa eu ver se eu pego um uns aqui que eu tirei é sempre sempre os led ele não encosta exatamente nos led tem uma proteçãozinha uma proteçãozinha certo ó esse bichinho aqui ele fica nesse espaço certo nesse espaço ele fica em pézinho assim então varia temos que desse modelo de vários modelos mas nunca fica encostado no led certo e outro fica uma capa branca aqui em cima que é justamente essa capa aqui ó certo onde os leds impasse porque é justamente para refletir que outra justamente onde reflete ou a claridade os leds acende reflete a claridade sempre tem essa bichinha aqui também que é fácil de remover eu sei remove fica aqui mas o intuito pessoal de mostrar é pra vocês é já coloquei aqui um testador de led básico zinho que a gente faz tem esquema na internet a gente faz então assim o intuito disso aqui é mostrar pra vocês aquela claridade da tela ao usuários que tá com seu tv em casa tem ver aquele branco na tela penso que é um defeito grande mas não é pessoal é vamos ver aqui ó os leds geralmente eles vêm protegido protegido com um acrílico zinho desse certo e um acrílico zinho desse em cima de cada um certo aqui ó frouxo frouxo pega outro aqui esse aqui tá duro tá duro certo aqui ó duro duro durinho aqui tem o acrílico zinho que fica em cima dos leds certo esse é um acrílico zinho que ele é colado isso aqui esses três pontinho é uma cola certo com a cola e ele vem colado aqui em cima e com a tintura ele larga certo mas ele vem tipo colado aqui em cima ok só que pessoal aquela bola branca que vocês vêem na tela é não é nada mais nada menos que um acrílico desse que caiu porque esse acrílico ele espalha a claridade do led certo para todos os cantos e sem o acrílico o que acontece o led acende focando direto no ponto certo ou seja aí aparece aquela bola branca na tela mas pessoal só é mente isso não é defeito nenhum aqui tá ligado aqui pessoal é os leds tem um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos certo certo você aperta aqui ó você vê ó a claridade com a bolinha com o acrílico zinho certo olha a diferença aqui ó a diferença aí ó uma claridade muito maior certo muito focada no ponto ó olha ó certo é muito maior você tá aqui aí vai para esse outro para esse outro que tem o coisa ele fica quase apagado olha a claridade de frente ó tá vendo aí ó olha sem o led sem sem o acrílico e com o acrílico fica um ponto certo certo aceso e com o acrílico fica um ponto certo aceso e com o acrílico não fica fica espalhado ó tá vendo ó e mais bem mais apagado tá vendo ó o foco que eu tô dando em cima certo ó ó o foco que eu tô dando em cima desse ó bem menos tá vendo ó porque que ele espalha o o reflexo o a claridade do led certo então pessoal quando você vê uma bola branca na tela da sua tv não se preocupe certo não é defeito muito grave não é é simplesmente essa acrílico zinho aqui que cai certo e se você souber mexer ou tiver curiosidade é só tirar o vidro como eu falei com bastante calma certo bastante esse vidro aqui né tira com bastante tranquilidade remove todas as as películas aqui como eu falei também coloca no canto limpo esse aqui é porque não uso mais certo esse aqui também não vou usar mais é mas é só remover e colocar no canto bem legal plano certo de preferência plano e pronto e procurar uma cola boa para colar esses bichinho aqui e a tv vai voltar não tem mais um ponto branco beleza a idéia pessoal é essa aí a idéia não é ensinar nenhum técnico a idéia é sempre a gente se ajudar é tirando dúvida certo e fica aí meu abraço tudo de bom beleza é fique com deus aí tamo junto viu ok e aí